Agora para vocês, a participação dos atletas São José dos Campos, participação brilhante, três campeões na final dos Jogos Escolares do Governo do Estado de São Paulo do Judô. Dois atletas da DPM, o Hernani Neves e Gabriela Souza foram campeões e também a Carolina Lima Caldas da Academia Calazans Camargo, grandes resultados, eles também fazem parte do programa Atleta Cidadão da nossa Secretaria Municipal de Esportes. Confira. Atletas do Judô de São José dos Campos vencem Jogos Escolares Estaduais. Ana Carolina Caldas Acarol, da Academia Calazans Camargo, Hernani Neves e Gabriela Souza, ambos da DPM, venceram a fase final dos Jogos Escolares promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. Os judocas fazem parte do programa Atleta Cidadão, mantido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que como o próprio nome sugere, visa o fomento à revelação de atletas em várias modalidades, mas principalmente o desenvolvimento humano, inclusão social e cidadania. A próxima etapa para os campeões será a disputa dos Jogos Escolares Brasileiros em novembro. Nas palavras do Delegado Regional da Federação Paulista de Judô no Vale do Paraíba, professor Calazans Camargo, estes resultados expressivos, enfrentando adversários mais velhos, uma vez que as categorias são diferentes das oficiais adotadas pela Federação Paulista de Judô, com relação à faixa etária, mas mesmo assim demonstraram sua qualidade e superioridade técnica, fruto da seriedade com que as nossas equipes desenvolvem a iniciação esportiva na nossa cidade, com o apoio da Administração Pública Municipal. Parabéns aos nossos atletas e que venha ao Brasileiro! Parabéns aos nossos atletas! 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 Parabéns aos nossos atletas!